Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e chegou o dia pessoal, chegou o dia aí, um dos dias mais importantes da história do Fortaleza onde o Fortaleza decide aí uma vaga na grande final da Sul-Americana 2023 hoje no Castelão, partida de volta contra o Corinthians, na ida 1x1 na Nelk Micarena e o Fortaleza joga por uma vitória hoje para garantir a sua vaga na grande final da Sul-Americana 2023 e com certeza aí a torcida vai lotar o estádio, vai fazer uma grande festa e vai empurrar o Leão aí rumo à classificação antes de soltar o vídeo é para a gente estar analisando, reagindo, aquilo que os comentaristas falaram da partida quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão, você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta comentarista de entrevista comentarista de entrevista te intrigou o que disse o Guilherme? Foi isso que eu entendi? é que eu não entendi, não sei se eu não prestei atenção direito, mas eu até perguntei para o Don que eu tive a sensação de que ele falou, não é para fazer nada do que a gente já fez já que a gente não pode inventar moda, então tem que fazer, eu fiquei confusa e o que o Fortaleza deve fazer na sua visão? jogar como tem jogado, competir principalmente em mais alto nível é um time organizado, é um time que sabe o que fazer com a bola, é um time que tem um treinador há muito tempo um time que tem elenco que se conhece então assim, o problema está para o lado do Corinthians Corinthians é que tem mais incertezas do que certezas o Fortaleza tem mais certezas para essa partida a exceção ali de um Marinho que pode ou não ficar fora a Marcela Rafael trouxe a informação ao longo da nossa programação da possibilidade, ainda que remota do Marinho está no jogo eu acho que o Fortaleza tem mais convicção daquilo que vai fazer hoje do que o Corinthians o Corinthians com o Mano, é um Mano que teve pouco tempo para treinar, pouco tempo para ajustar a gente falava aqui do que o Corinthians precisa fazer para ser mais competitivo o Zupac ele trouxe bem essa questão da aproximação dos jogadores que eram muito espaçados o Júlio Alberto sempre muito isolado eu acho que minimamente o Corinthians precisa de organização e o Fortaleza é fazer mais do que tem feito se não joga o Marinho e por exemplo entra o Pikachu o Fortaleza perde tanto assim? o Pikachu faz mais gol que o Marinho, não faz não? mas muda a característica, né? é, o Marinho é mais um contra um mais o trazer para dentro e chutar mas o Pikachu é um jogador importante no elenco ele era no passado quando saiu, né? no meio da temporada ou ano passado mesmo, né? ano passado ele era o principal jogador do time, né? tem muita qualidade técnica eu acho que é mais uma opção do técnico hoje ter o Marinho como titular e o Pikachu como reserva mas não é absurdo nenhum o Pikachu jogar acho que é um jogador do mesmo nível eu acho que para responder a sua pergunta inicial, Abel o que o Fortaleza precisa hoje é ser mais contundente aproveitar as situações de gol que ele gera esse tem sido o problema do Fortaleza joga melhor tem mais volume cria situações mas não as aproveita botar a bola para dentro se conseguir colocar a bola para dentro ele classifica e tem a vaga para a final e tem um aspecto do jogo de ido até falando do jogo de ido, o Pikachu entrou muito bem por sinal quase fez um gol na vaga do Marinho ainda que deu uma característica diferente é que lógico, a gente não sabe o roteiro do jogo mas o que me incomodou um pouco da postura do Fortaleza até talvez por respeito por a questão do ser um pouco cauteloso depois que faz o gol exagerou recuou muito as linhas então de repente num jogo que ele abre o placar no Castelão eu acho que eu não seguiria com a mesma postura que ele adotou na Neoquímica Arena manter, seguindo lá em cima que tem qualidade para isso vai ter uma atmosfera propícia mas também é um time que vai poder saber explorar se o Corinthians sair mais para o jogo é um contra-atacar e aí acho que isso vai testar muito do trabalho do Mano porque a gente não pode cobrar muitas coisas do Mano numa semana que ele chega em meio a um clássico a um jogo decisivo com poucos treinos alguns até para ajustar pequenas coisas sem falar da longa viagem que é de São Paulo até Fortaleza mas me chamou muito a atenção na entrevista coletiva de apresentação dele é isso uma coisa que ele consegue corrigir mesmo com pouco tempo de treino que é essa questão do espaçamento entre as linhas do Corinthians e algo que é fundamental para corrigir de uma forma geral independentemente do jogo que vai ter pela frente mas especialmente contra esse Fortaleza porque se tem um time que sabe ter uma transição rápida explorar um time espaçado é o time do Voivoda então acho que isso é o principal ponto que o Mano pode melhorar o Corinthians ainda que a chegada dele não tenha injeção de ânimo esse aspecto que ele pode corrigir mas não é que ele vai mudar o Corinthians do dia para a noite da noite para o dia perdão em relação a esse confronto vamos à Fortaleza Marcela, Rafael, Gustavo Zupac acompanham a preparação de Fortaleza e Corinthians e trazem informações para a gente bom dia, tudo bem? Fala, Bel, tudo bem? Bom dia para você, para o pessoal aí do estúdio para os fãs de esportes sim, estamos aqui desde cedo e aqui a gente vai ficar até depois da partida como diz o outro, até o arroz secar mesmo a gente vai trazendo todas as informações tudo que está acontecendo por aqui tudo pronto, pelo menos, para a torcida do Fortaleza e a gente já consegue mostrar e ontem eles ficaram aqui organizando tudo desde cedo foram até a madrugada, até hoje, lá pelas 4, 5 da manhã eles saíram por aqui o mosaico, eles até tentaram explicar são 5 etapas desse super mosaico é um mosaico no estádio inteiro 60 mil torcedores estarão aqui desses 60 mil, 4 mil torcedores do Corinthians a gente consegue, inclusive, ver a parte do torcedor do Corinthians que é aquela ali que tem aquele tapume preto imagino que embaixo também depois eles vão colocar algum tapume ou então apenas a grade vai separar os torcedores do Corinthians que também ficam ali embaixo bom, tudo pronto então para a partida aqui na Arena Castelão fica aquela expectativa sobre como os treinadores vão preparar essas equipes para a partida de logo mais é o jogo mais importante da história do Fortaleza a gente vem falando sobre isso ao longo da nossa programação é o jogo mais importante agora do Corinthians nessa temporada o Corinthians que por algum momento olhou para a sul-americana achando assim vai indo, vai indo só que agora as coisas mudaram muito Gustavo Zupac é aquele dia que o jogador mesmo que já está acostumado sente aquele friozinho na barriga porque pensa, de hoje não passa é isso, de hoje não passa bom dia Marcela bom dia ao nosso timaço no estúdio bom dia ao fã de esportes tem muita coisa em jogo tem a comprovação do trabalho do Fortaleza a consolidação do Fortaleza como um time, como um clube de ponta no futebol brasileiro é um clube emergente que quer parar de ser visto como uma novidade então viver essas primeiras vezes o Leão do PC viveu a primeira vez da Libertadores viveu a primeira vez de semifinal de Copa do Brasil em 2021 vive agora a sua expectativa de uma primeira final de competição continental para poder repetir para poder sonhar com a segunda vez tem que passar pela primeira e hoje é esse dia importante para o Fortaleza e para o Corinthians é isso poder voltar a sonhar com um título importante é o trabalho do Mano Menezes que está chegando agora então é uma decisão inesperada que a diretoria tomou ao fazer a troca entre as duas semifinais e uma eventual classificação do Corinthians chancela a decisão tomada pela diretoria uma eliminação hoje vai encerrar o ano do Corinthians deixando como única missão se salvar do rebaixamento então tem muita coisa em jogo a festa fora do gramado vai ser muito bonita e acho que o jogo vai ser muito pegado muito competitivo também entre um time muito organizado e um time que não tem identidade mas que tem um treinador que tem a sua marca registrada justamente na organização pois é vamos falar sobre isso também sobre essa mudança de comissão técnica do Corinthians que fez o Juan Pablo Voivodo olhar de uma maneira mais especial ou pelo menos pensando também como é que ele vai organizar o seu time com essa mudança do Corinthians mas já vamos passar então uma provável escalação de Fortaleza começando com Fortaleza que é o mandante e também de Corinthians e aí a gente fala para vocês também sobre o Marinho sobre o Pikachu será que o Marinho vai estar à disposição ele não está completamente descartado e aí a gente fala sobre isso também tá então vamos lá vamos pensando então no jogo no time do Fortaleza que deve entrar com o João Ricardo o Tinga, Brite, Chichi e o Bruno Pacheco até aí tudo certo Zé Wellington e o Caio Alexandre Zé Wellington que fez o jogo da primeira partida e aí Pikachu ou o Marinho Pochettino Guilherme e Lucero uma coisa aí em relação a isso também porque o Pikachu ele jogou a partida do fim de semana ou seja ele de todos os jogadores do Fortaleza seria o que não está completamente descansado não que isso também vai fazer muita diferença para o Pikachu porque ele também está muito acostumado com isso né Zupa nessa hora se ele tiver que jogar se o Marinho não tiver condições e o Voivoda precisar do Pikachu os 90 minutos os 100 minutos de jogo com os acréscimos ele vai estar muito pronto tem o Caleb como opção também um jogador bastante técnico bastante elogiado nos minutos que esteve em campo conviveu com lesões recentemente você tem a informação que o Marinho não está descartado isso é importante para o Fortaleza eu não gostei da atuação do Marinho semana passada em São Paulo acho que da linha de frente do Fortaleza ele distoou estava um pinguinho na concentração abaixo do que deveria o Marinho é um cara que quando ele está bem ele consegue trazer um improviso uma bola parada um jogo de velocidade mas quando ele não está muito bem às vezes acaba atrapalhando a equipe porque ele é um jogador que tem uma veia individualista muito marcante isso faz parte do jogo dele para o bem e para o mal mas é claro que ele faz parte desse desenho e o Fortaleza hoje vai ter que ser um time mais agressivo o tempo inteiro concordo com o Don que estava ouvindo que o Don que falava a postura do Fortaleza especialmente depois dos 30 do primeiro tempo 35 do primeiro tempo no jogo da semana passada foi um passo atrás do que era para ser hoje não pode ser assim então ter o Marinho desde o princípio nos mostraria um Fortaleza mais agressivo mas próprio para o improviso também ter o Pikachu é um time que pensa um pouco mais o jogo trabalha melhor o passe o jogador um pouco mais coletivo do que o Marinho mas são boas opções que o Voivoda tem acho que para passar pela parte física a escolha também vamos passar então lá para o estúdio para a gente saber também a opinião dos nossos comentaristas do Abel dos comentaristas que estão aí no estúdio justamente Abel para a gente falar sobre isso assim o que perde o Fortaleza com o Marinho e o que ganha com o Pikachu porque é claro tem essa substituição todo mundo nessa expectativa conversei mais uma vez com o pessoal do Fortaleza e ainda não está descartado aliás o Fortaleza trabalha para ter o Marinho sim como titular hoje à noite Abel na verdade Marcela enquanto vocês se preparavam a equipe de vocês aí se preparava nós já falamos um pouco sobre essa mudança o Eugênio falou sobre a possibilidade da entrada do Pikachu mas a gente está vendo além de vocês dois aí dentro do Castelão temos também lindas imagens ao vivo do lado de farmagem aérea com o nosso drone mostrando o Castelão os arredores do Castelão como eu disse ontem e venho dizendo então tá aí pessoal foi o debate aí onde os comentaristas falaram trouxeram as notícias do Fortaleza de hoje o debate contra o Corinthians partida como eu falei no início do vídeo uma das mais importantes da história do Leão e o Leão vai em busca da vaga na grande final gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL